A Igreja é mais forte do que os homens possam imaginar Porque a Igreja, além de ser de Cristo, está fundamentada em Cristo Jesus E é nesta esperança e é nesta confiança que nós continuamos declarando ao mundo Que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo cura, que só Jesus Cristo liberta Que só Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e que só Jesus Cristo leva o homem para o céu Glória a Deus Romanos, capítulo 1, versículo 16 Assim é que se manifestar a palavra de Deus Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Primeiro no judeu e também no grego Palavras do apóstolo São Paulo Escrita direcionada A Igreja que estava servindo ao Senhor Na cidade de Roma Este homem que está falando a respeito do poder de Deus Referindo-se a este poder manifestado aos homens através do Evangelho de Cristo Este homem, ele tem peso para falar estas palavras Aliás, ele é o próprio resultado do Evangelho de Cristo Que agora está afirmando e assegurando Que este Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus Não para o enriquecimento do homem Não para simplesmente liberar a cura física ao homem Não só para simplesmente restituir o estado emocional O estado sentiental O estado físico do ser humano Mas ele afirma, dizendo Que o Evangelho de Cristo Ele é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Crê em quem? Em uma organização religiosa? Não Crê em uma instituição filantrópica? Também não Crê em um nome de um homem Que supostamente deva ser o fundador de uma organização religiosa? Também não Crê em quem? Paulo está dizendo Que o Evangelho de Cristo É o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Crê em Cristo Jesus O nosso Salvador João escreveu o Evangelho de Cristo No capítulo 1 e no versículo 11 Traz a revelação Da rejeição do povo judeu Para o próprio Cristo Quando ele vai dizer Que ele e Jesus Venham para o que era seu Mas os seus não quiseram o receber Mas o mesmo chão escreve Mas a todos Quando o receberam Ou seja Todos que creram na mensagem que ele pregou Todos que creram nos sinais que ele manifestou Todos que creram no reino que ele trouxe aos homens A Bíblia diz que Deus deu a estes o poder de serem feitos filhos de Deus Então o Evangelho de Cristo É o poder de Deus para a salvação De todo aquele que crê no próprio Cristo Que crê no nome de Cristo Que crê nas palavras de Cristo Que crê no poder de Cristo E este Cristo Ele morreu Na cruz do Carvalho Foi sepultado Segundo as escrituras Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou E por isso nós estamos aqui Não temos medo Não só do coronavírus Mas também não temos medo De qualquer outra infelicidade Não temos medo do diabo Não temos medo das lutas Não temos medo das tempestades Não temos medo das adversidades Porque há um Cristo maior Que está conosco Que nos garante a vitória Pelo poder do seu Evangelho Coloca ao nome de Jesus Mas também não me diga nada Não temos medo do diabo